Oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal NW E eu sou o Breno, e esse vídeo tá top hein mano, tá top Então fica até o final que vocês gostaram muito da última trollagem do Vinícius Júnior Trollando minha mãe, e hoje vai ser trollando minha mãe de novo Só que dessa vez é 1 hora da manhã Eu não vou trollar só minha mãe Minha mãe não cara, tem vizinho com sua porra aqui velho E o vizinho mano, tá ligado mais vizinho Tá ligado nessa nova moda aí do funk, do saxofone Eu disse, nunca escutei essa bosta aí, mas eu vou escutar agora E quando eu escutei o funkzinho meio Meio sonolento, tá ligado Eu disse, oxe, já que é sonolento, vamos topar o volume pra ver o que acontece Então eu topei o volume Televisão De novo, minha mãe tava dormindo Não mano, se liga, se liga Só ver o vídeo que tá muito fera Mas antes, deixa essa like, vamos bater 4 mil inscritos, tá quase mano Falta acho que 20 inscritos Então, se você tá vendo esse vídeo velho Eu acho que esse vídeo vai passar 200 inscritos Dá like no vídeo e se inscreve mano 4 mil inscritos Eu vou botar a meta de 4.200 inscritos até o final do ano Vamos lá, eu sei que vocês conseguem E tamo junto, fica com o vídeo que tá muito fera O que é isso galera, são exatamente Meia noite e 46 Tava assistindo aqui Bruno Play Hard Mas eu tive uma ideia muito boa Tava olhando aqui velho Funk do saxofone Mano, essa música é uma bosta Como essa música é uma bosta Já que são 1h da manhã Vamos topar ela aqui na televisão pra ver o que acontece Vai ficar muito bolado comigo velho Minha mãe vai ficar puta meu irmão Mas vamos ver no que dá né Funk... Eita, eu botei funk Funk... Espaço Do... Tem o Bolsonaro mano Dos... Fax Tem uma hora mano, dessa bosta Não é não Eu já fiz a estrelagem de uma hora Deu muito errado Então vamos botar essa daqui mesmo Vamos topar só um pouquinho de bola abaixo Eu vou colocar... Peraí, peraí Galera, eu vou colocar a câmera Peraí Vou colocar a câmera no quarto Eu acho que vai tá escuro né Vocês não vão ver porque já tá de noite E aí o ventilador vai dar pra ouvir tudo Só pra escutar a reação A few moments later E aí E aí E aí E aí E aí Ô, Breno Ô, Breno Desliga essa bosta aí Oi Você olha que tá mutando som, é Essa música é feia, hein Você conversa que eu vou aí Além de eu baixar o som em meus olhos, eu vou ser Faça graça Você tá dormindo, rapaz, acorda aqui do lado Ô, bicho Eu mandei um funk do saxofone Vem assim, bora dormir, vem logo Deixa você ficar tranquilo Essa música é feia Calhaço É sério Tá indo uma porra Era o seguinte, velho Eu vou parar de trolar minha mãe Porque, mano Vai dar B.O., mano É uma hora da manhã Uma hora da manhã, filho E eu botei essa música topada Amanhã vai trabalhar, amanhã cedo E eu tô com sono do caramba Mas, mano, eu vi que esse negócio tava em alto Meu cabelo aqui estiloso Eu vi que esse negócio tava em alto Esse funk do saxofone E eu fui ver, testar a música E eu disse Nada melhor que testar com a trollagenzinha É isso, galera Tamo junto Deixa seu like pra uma trollagem dessa E os vídeos estão sendo um pouco curto Por quê? Porque essa é a semana do Enem, hein, galera? E tem que dar uma estudadazinha Pra ver se eu consigo alguns pontinhos aí Pra começar a minha faculdade bem Tá ligado? Topzera E aí, nós tamo junto Valeu, falou E deixa o like, mano, hein Deixa o like Tô confiando em vocês, hein Tamo junto Parça